Adalena arrependida, irmãs? Conta, irmã Maria. Conta você, irmã Dolores. Mas quem tem que contar é a irmã Glória. Foi ela que teve a ideia? Eu? Mas bem que vocês gostaram da ideia. Que ideia? Vamos, irmãs. Eu não tenho o dia todo. Então, padre Antônio, sabe o faxineiro Zezão? Sei muito bem quem é esse faxineiro Zezão. Ih, irmã Glória. Tá louca? Conta, irmã Glória. Conta você, irmã Maria. Deixa que eu conto então suas frouxas. Servam tudo pro inferno mesmo. Então, padre Antônio, nós fomos no quarto do faxineiro Zezão. Que parada nisso? Retardada. Rapidão, picarregue. Ah, pelo amor de Deus. Quer dizer logo o que aconteceu? Nós fomos no quarto do... Não me fale mais o nome desse faxineiro Zezão. Porra. Desculpa, padre. Perdão. Quando nós entramos no quarto do dito cujo, ele tava tomando banho. E pelado. Com o pinto de fora. E era enorme. Eu não quero saber se o pinto do faxineiro era enorme ou não, tá? Eu sei muito bem que... Quer dizer... Eu quero saber, na verdade, o que vocês fizeram. Eu não fiz nada. Eu apenas coloquei o dedinho no pinto dele. Que pecado, irmã. Vá logo lavar seu dedo na bacia de água denta. Vamos. E você, irmã Dolores? Eu não fiz nada demais. Eu apenas segurei o pinto dele com essa mão. Nossa, safada, pecadora. Jezebel. Filha de putifá. Filha de putifá, não. Mas filha da puta ela é. Irmã Maria. Irmã Dolores. Vá lavar sua mão na bacia de água denta. Já. Vamos. Ai. O que foi, irmã Maria? Padre, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado. Deixa eu fazer meu gargarejo antes que a irmã Dolores lave o cu na bacia.